Muitas pessoas cometem erros quando se trata de melasma, às vezes por falta de informação ou por querer soluções imediatas. Você tem melasma? Se sim, será que você já cometeu algum desses erros? Assista o vídeo até o final para saber. Primeiro, entenda que o melasma é crônico e não tem cura, mas calma, não desanime. Isso não significa que você não consiga clarear e ficar sem as manchas, mas é muito importante, além de clarear, continuar seguindo os cuidados para que ele não piore. Então vamos falar de alguns erros que são importantes não cometer para conseguirmos isso. Primeiro erro, usar pouco filtro solar, tanto na quantidade quanto na frequência. O filtro solar é um dos maiores aliados quando o assunto é melasma. Você deve aplicar de duas a três vezes ao dia e na quantidade correta para o rosto e pescoço. Isso independente se está no sol, na sombra ou até mesmo em dias de chuva. O segundo erro é a depilação com cera quente. A cera pode piorar e escurecer ainda mais o melasma, por menor que ele seja. Por isso, tome cuidado. O terceiro erro é falhar o tratamento. Quando a pele começa a receber um tratamento, é essencial que você siga certinho para que se tenha um bom resultado. Se não, o efeito rebote pode ver com tudo. O quarto erro, tratar o melasma sem consultar um profissional. É muito importante que você procure um profissional para avaliar suas manchas, afinal, cada caso é um caso. O quinto erro são os tratamentos milagrosos a curto prazo. Cuidado com os tratamentos milagrosos, como dito antes. Cada caso é um caso. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. Além do que, o melasma se trata com consistência e persistência, não da noite para o dia. O sexto erro é esfoliar demais a pele. Isso pode diminuir a camada de proteção e causar irritações. O sétimo erro é não tenho dinheiro para tratar. A falta de dinheiro não é desculpa para deixar de tratar o melasma. Hoje em dia, existem diversos tratamentos muito eficazes que cabem em qualquer bolso. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a perceber algo que você estava fazendo de errado, curta e deixe nos comentários o que você precisa melhorar. Te vejo no próximo vídeo.